Mapaizinho, se você está lá no céu e já me virou santo, me protege, pai, porque as tentações são muito grandes. Por favor, mãe. Cortância, por que hablas com o teu pai dessa maneira? Eu estava falando para ele, mãe, que eu me vou lá no túmbalo da avó anunciada e para ele me proteger na viagem para o presidente Artino. Sim, mas tu falas com ele como se estivesse morto e ele não está morto. Ah, mãe, o que tem? Vai, eu peguei o retratinho dele e estava conversando com ele. De vez em quando eu pego o retrato e me fico batendo um papo com ele, né? Sim, você pode bater um papo com o teu pai, mas não como se ele estivesse morto, porque eu tenho certeza que não está. Ai, desculpa, mãe, é que eu me estou meio nervosa. Eu me vou lá dentro pegar a minha malinha. E eu vou arreglar as frutas. Mira, Cortância, poderíamos pedir ao Apolo que llevasse tu até a estação de caminhão. Pedir para o Apolo, mãe? Chegou o dia, Tadeu! Ei, a Tancinha, Tancinha e eu, num final de semana inesquecível e maravilhoso na cidade maravilhosa. Ai, Tadeu. Ah, Tadeu! Mara que saia, tudo do jeitinho que você imaginou, galera. Vai sair, cara, porque está tudo combinadinho, Tadeu. Aliás, Tadeu, esse aqui é o hotel onde eu vou ficar, ó. Agora, por favor, Tadeu, você só me ligue em caso... Olha, em caso... Olha, é uma coisa muito importante, porque eu realmente não quero ser incomodado em importância alguma. Falei? Olha, você não tinha concordado com a condição de você ficar no hotel e ela não? Pois é, Tadeu, mas olha como é a vida, Tadeu. O que eu posso fazer se, nesta época do ano, a cidade do Rio de Janeiro, todos os hotéis estão completamente lotados? O que é que eu posso fazer, Tadeu? Bom, tomara que ela não bote você para dormir na praia. Ai, que nada, Tadeu. Com jeitinho eu chego lá. Eu vou para a estação de trem, pego o Tancinha, dali parto direto para o aeroporto e do aeroporto para o céu. Ai, Tadeu, olha, eu... Torce por mim, cara. Eu mereço. Estou torcendo. Um bom final de semana, valeu? Tchau, tchau. Tchau. Acho que eu também vou ter um fim de semana maravilhoso. No seu corpo é que eu encontro Depois do amor o descanso E essa paz Foi tão divertido, Ricardo. Você visse a cara da bebê quando me viu de garçom. Ai, coitada da bebê. Contei para ela uma história tão triste, tão romântica. A bebê, ela vai ter que se convencer De que o Cicinho a ama de verdade. Parício, parece que você não ouviu o que eu disse. Olha, eu vou continuar na fábrica Mas não quero mais enganar a Rebeca. Ah, para com isso. Não, não, para ou não? O que você está me obrigando a fazer com ela é uma maldade. Eu não gosto disso. Já chega tudo o que eu fiz com a minha família. Não, não. Fabi, brincar com o sentimento de uma pessoa É uma coisa que me faz muito mal. Vem cá, Ricardo. Não, não é que vem cá? Para com isso. Olha para mim, Ricardo. Pronto, pronto. Estou olhando. Que diabos? Estou olhando. Você está se apaixonando pela Rebeca. Eu? Mas de onde é que você tirou essa ideia? Está se apaixonando, não. Você já está apaixonado por ela? Você está se apaixonando pela minha bebe? Eu não sei.